Pode seguir as estrelas O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Num paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Aperte e balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Vingendo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Pode seguir as estrelas O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo No ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor Num paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Aperte e balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Quem tem um sonho não dança Aperte e balança, por favor Me avise quando for embora Aperte e balança, meu amor Aperte e balança, meu amor E aperte e balança É a alça Aperte e balança, meu amor É umazada e balança, meu amor Aperte e balança, meu amor Legenda por Sônia Ruberti